Como abordar, como se aproximar de uma criança autista e ter sucesso nessa relação? Quando a gente quer se relacionar com uma criança autista que a gente não conhece ainda, não tem intimidade, não sabe do que ela gosta, não sabe como ela faz, como é que eu posso fazer? Porque eu quero, é filha de uma grande amiga minha, ou é um aluno que eu estou recebendo na minha sala e eu quero ter uma boa relação com essa criança, eu quero que nosso primeiro contato seja positivo. O que eu posso fazer para a nossa relação ser legal? Hoje, para cada 36 crianças, ter o diagnóstico de espectro autista é muita coisa. Isso significa que na nossa família nós vamos ter, isso significa que nós vamos receber amiguinhos dos nossos filhos em casa que são autistas, isso significa que professores vão receber nas suas salas de aula muitos autistas. E nós, ok, entendemos, recebemos essa informação. Ah, mas olha, o João, ele está no espectro autista. Ah, legal, está tudo bem. Vem com muito prazer, vamos lá, vamos fazer. Mas e a hora que eu estou na frente do João? Como é que eu faço para que o João goste de mim? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o autismo envolve uma dificuldade na comunicação social, ou seja, é exatamente o que você vai tentar fazer com ele, uma comunicação social, certo? Para ele, esse é o ponto mais difícil de todos. Isso é exatamente o que ele precisa de ajuda, de acessibilidade. Então, como que você vai fazer, você sendo um adulto, você sendo uma pessoa que tem conhecimento sobre a causa, como você vai fazer para abordar essa criança? O primeiro ponto é você nunca chegar fazendo perguntas para essa criança. Então, como que a gente lida normalmente com uma criança? A gente fala, oi, você quer ir lá em casa brincar? Vamos brincar lá com o Theo? Você gosta de morango? Você quer um? A tia tem aqui um potinho de morango, olha. Isso, todas essas falas envolvem demanda. Olha, você quer? Envolvem perguntas. E muita informação de palavras. Então, isso cria uma sensação aversiva para uma criança que tem dificuldade na comunicação social. Porque ela tem que ficar respondendo, ela tem que atentar, interpretar. Ela precisa trabalhar a comunicação receptiva dela para acompanhar tudo que você está dizendo. Eu sei que você quer ser legal, mas você acaba sobrecarregando o sistema sensorial e atencional dessa criança. Então, não faça isso. Aborde essa criança baixando na altura dela e dizendo, oi, brincar. Vamos brincar. E use algo visual e concreto que tenha a ver com o que você está falando. Brincar. A bola. Brincar. Mostre para ela o que você quer. Se você quer convidar essa criança para ir na sua casa, mostre uma foto da sua casa. Fala, a casa do Théo. Brincar? Na casa do Théo? Poucas palavras e muitas imagens. Se você quer oferecer um morango, se você quer oferecer algo que você tem ali e que a mãe da criança autorizou, você diga, morango? Comer. Diga, em poucas palavras, o que você quer que ela entenda. E não espere que ela olhe para você e que ela te responda. Não interprete essa não resposta como malcriação, como uma criança que não liga, não está se importando com o seu convite, não está se importando com o que você está oferecendo. É justamente esse o ponto que ela ainda não sabe fazer e que as terapias vão ajudá-la a desenvolver. Não desista dessa criança. Faça, fale, mas fale menos. Sempre devagar, na altura dela e sem fazer perguntas ou sem dar demandas. Sempre oferecendo um material visual e concreto para que ela aumente a probabilidade de entender você. É muito comum a pessoa que está do outro lado, por não ter essa reciprocidade, ficar chateada. Eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo, Ah, eu tentei ajudar a minha prima com o filho dela, mas a criança não quer saber, a criança não liga. Ou professores falando, eu tentei ajudar essa criança a ficar na sala de aula, mas ele não quer. Ele só quer ficar no parque. Ele não obedece, ele não entende, ele não liga para o que eu estou falando. E não é porque ele tem essa intenção, é porque ele não sabe fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a dificuldade dessa criança. Mostrar apoio concreto e visual para que ela tenha suporte para te entender melhor. E sempre você abordar com muito cuidado, com muito carinho e com todo esse amor, com essa vontade de que essa criança se desenvolva e tenha sucesso junto com os pares. Vai ajudar muito se ela tiver oportunidade de interagir com você, sendo você professor, sendo você parente ou amigo, porque vai dar oportunidades para ela ter mais e mais situações sociais diferentes, para forçar o cérebro dela, para criar novas sinapses. E isso é muito valioso para o futuro de uma criança. Se você se importa com crianças, se você se importa em ajudar crianças autistas, faça isso, faça o quanto mais você puder. E manda esse vídeo para que mais pessoas saibam também como começar uma relação. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto